Estrela Negra, BBS, nós firmados Pode crer, SP, LA Conexão pesada, mano, é nós mais uma vez Sabemos buscar porque sabemos de onde vem Sim, é tudo nosso, sim, tá tudo aí É só saber chegar, saber aonde ir Porque a vida ensina, a vida nos mostra Tem que se agilizar, você que faz sua história Em cada canto, em cada rua, uma vitória Alguns andando, outros parando a trajetória Eu quero ver, vencer Acreditar no proceder de quem entendeu o jogo Em cada amanhecer, olha nós aí de novo É o gueto dando troco, se agilizando Sonhando, pensando, querendo, sempre alcançando BDS É a firma da firma, máximo respeito a toda essa família De trilha em trilha, passos firmes, pés no chão Desejo na mente ciente, é o ser em expansão Cada coração, a luz de uma nação Que busca ver a vida além das grades da aflição É o sim ou não, escolha a direção Sempre carregando consigo amor e humildade Fé, coragem, sagacidade Pra sobreviver na Puri City Life O que tiver que ser, vai ser Real humildade, real proceder Porque todo diamante é lapidado com coragem Pra sobreviver na Puri City Life O que tiver que ser, vai ser Real humildade, real proceder Porque todo diamante é lapidado com coragem Pra sobreviver na Puri City Life Em várias ruas eu andei Muitos lugares eu fiquei Eu sei que nada sei Com amigos aprendi Culturas diferentes eu vivi Nunca perdendo o foco da missão Eu vi Luciano Are, conexão Barcelona, LA Fez eu cada vez mais Lembra de ser verdadeiro nato Emiliano junto com o Nacarato Marcelo Amador Temos várias histórias de rua Isso é fato Amizade boa Não se compra, se conquista Ao decorrer da sua vida É claro Sintonizado Sempre destacado Real malaco Lindo bem em curto espaço Tem que saber chegar Tem que saber viver Pra poder se adiantar E saber reconhecer Que todo diamante é lapidado com coragem Pra sobreviver na Puri Street Life A rua é sem massagem O jeito me define Ver quem é ciente Afirma as correntes do time Corra Sempre humilde Se mexe, agilize Ligeiros com B.O. Passaporte Pra poder seguir Pra somar E dividir o amor E humildade Pra sobreviver na Puri Street Life Vai Tchau 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 Tchau